Tá piscando, tá gravando Salve, salve Não dá seta? Cadê a seta, brother? Galinha, galinha, salve Cilindrada Mais campeão de futebol Valeu, retraído Valeu Acabou a linha dele com a garota Acho que ele não perde Eita lá É 4 cilindros aqui eu estou sem rumo Eita lá Eita lá Eita Faz um vídeo aqui para a gente dar a dor Eita aqui Para a gente ir no ponto, para a gente ir no ponto A gente ir no ponto A gente ir lá Antes de picada não Eu gosto de você entre Uma venda, entre e ocupa a parte Eu estou dando espaço Ficou no afastamento Para agora sair Agora não Feche não Olha só Um trechinho que ligou Tem que fazer esse que pedestre aqui dentro da terraza As turma aqui, as vezes aqui O cara atravessa aqui Para atravessar para o outro lado Não quer nem saber Entra alguma vez Até idoso já vem atravessando aí Cara só assim Fazer uma passarela ali Aliás Fazer uma passarela ali Tem uma passarela ali Tudinha, sei lá, não reparei Tudinha nesse tempo, não reparei Caraca Caraca Tem uma passarela ali Tudinha Tem uma passarela ali Tudinha Tudinha Tem uma passarela ali A gente vai chegar Agora essas entradinhas assim Tem hora que isso Ela tem que ficar muito cuidado A gente vai chegar Obrigado por mais um dia Toma a tua graça Motivado por ela Pela graça do Senhor Para hoje para trabalhar Tem coisa melhor E é mais concedida Essa graça Pela que ele Pelo Senhor Obrigado por mais um dia Obrigado por mais um dia Esse trecho aqui Ela tem que dar uma caixazinha na ponta Ela tem que estar subindo aqui Oh meu Deus Tomei um repete Mas é só longe Ainda é demais Para a pateira Agora É ratadinha Pra ir de novo A gente está na esquerda E não anda Agora Olha a esquerda Ai Vamos lá. 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 Vamos lá.